Olá, queridos! Tudo bem? E aí, como é que vão os seus estudos para o Enem? Espero que você esteja animado. Seja no final deste ano, seja no início do ano que vem, você não pode perder o foco. Vamos à dica de hoje, então? Preparado? A dica de hoje para o Enem é estude variedades linguísticas. É, gente, isso mesmo, variedades linguísticas. Esse é um assunto certo para você encontrar no Enem. E você lembra do que nós estamos falando? Bem, de maneira bem simples, você já pensou aí nas variedades sociais, nas variedades regionais e nas variedades de registro, não é mesmo? Variedades sociais, é claro que você pensou naquela variação que existe em decorrência da idade, do extrato social, aqueles jargões profissionais, né? Aqueles termos que são específicos de uma profissão e até as gírias. Nas variedades regionais, é claro que você já pensou nas diferenças lexicais, fonológicas que existem no país do tamanho do Brasil, né, gente? De dimensões continentais. E nas variedades de registro, é claro que você já pensou na linguagem formal e informal, né? Lembra que a gente sempre compara roupa? Quando você vai a uma festa mais chique, coloca uma roupa mais arrumada. Quando você vai bater papo com os amigos, na praça, na praia, você não vai tão arrumado assim. E aí? A língua funciona do mesmo jeito, né? Nós temos o registro formal para as situações formais e temos o registro informal para as situações que são informais, certo? Então, a dica é estude variedades linguísticas. Para confirmar isso que eu estou falando, vamos conferir aqui. Ó, Enem 2019 foi a última prova, né? Na questão 12, então, nós temos versos de Vila Lobos e o enunciado diz assim. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada em quê? E aí, a resposta certa é a letra B, que diz variedade popular da língua portuguesa. É verdade. Por que a gente pode encontrar marcas dessa variante popular, né? Desse registro informal. Nós temos termos como amor, cantador, querer. Em, por exemplo, Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Nós temos sem a viola em que cantava o seu amor. E é um registro informal, né? Nós temos aqui a maneira com que nós falamos muitas vezes. Por isso que a resposta é letra B. Não estaria adequada a resposta que diz letra A. Uso recorrente de pronomes. Não, nada disso. Na letra C, referência ao conjunto da fauna nordestina. Nada disso. Fala aqui do passarinho do sertão do Cariri, mas não existe essa referência à fauna. Na letra D, exploração de instrumentos musicais eruditos. Gente, fala da viola, né? Não tem nada de erudito nisso. E na letra E, fala do predomínio dos regionalismos lexicais nordestinos. Quem não prestou atenção, só porque fala do sertão do Cariri, já marcou essa. Não é verdade? Mas aí a gente não tem o léxico, as palavras que representam uma realidade nordestina, certo? Então, gente, fica a dica de hoje. Para a próxima prova do Enem, estude variedades linguísticas. Combinado? Um beijo e até a próxima dica!